Ladakh, terra de altos planos, é uma região no estado indiano de Cachemira que atualmente se estende desde a cordilheira de Cunlum até ao grande Himalaia, habitada por pessoas de ascendentes hinduarianos e tibetanos. É uma das regiões mais escassamente povoadas e sua cultura e história estão intimamente relacionadas com a do Tibete. Ladakh é conhecida por sua beleza e cultura de montanha remota. No passado, Ladakh ganhou importância a partir de sua localização estratégica na encruzilhada de importantes rotas comerciais, mas desde que as autoridades chinesas fecharam as fronteiras com o Tibete e Ásia Central na década de 1960, o comércio internacional diminuiu, exceto o turismo. Desde 1974, o governo da Índia encorajou com sucesso o turismo em Ladakh. Como Ladakh faz parte de Cachemira e é estrategicamente importante, o exército indiano mantém uma forte presença na região. As esculturas de rocha encontradas em muitas partes de Ladakh indicam que a área foi habitada desde o Neolítico. Os primeiros habitantes de Ladakh eram uma mistura de hinduarianos e outros. O budismo se espalhou por Ladakh ocidental de Cachemira no século II, enquanto grande parte do leste da Ladakh e do oeste do Tibete ainda praticava a religião bom. No século VIII, Ladakh esteve envolvida no choque entre a expansão tibetana pressionando a influência oriental e chinesa exercida na Ásia Central. Em 842 um príncipe real tibetano anexou Ladakh para si após a ruptura do império tibetano e fundou uma dinastia Ladakh separada. Durante este período, Ladakh adquiriu uma população predominantemente tibetana. Esta dinastia liderou a segunda propagação do budismo, importando ideias religiosas do noroeste da Índia, particularmente de Cachemira. A ovelha azul é o animal de montanha mais abundante na região de Ladakh, embora não seja encontrado em algumas partes de outras áreas. O ibex asiático é uma cabra de montanha muito elegante que se encontra distribuída pela parte ocidental de Ladakh. É o segundo animal de casco de montanha mais abundante na região com uma população de cerca de 6 mil indivíduos. Está adaptado a áreas acidentadas da montanha onde soube facilmente quando ameaçado. O Ladakh orial é outra ovelha de montanha única que habita as montanhas de Ladakh. A população está em declínio, e não há mais de 3 mil indivíduos em Ladakh. O animal é muitas vezes perseguido por agricultoras cujas culturas são supostamente por se danificadas. Sua população declinou muito no último século devido a disparos por caçadores. A lã deve ser puxada à mão, um processo feito depois que o animal é morto. A fibra é contrabandeada para Cachemira e tecida pelos trabalhadores de Cachemira. Ladakh é também o lar da gazela tibetana, que habita as extensas pastagens do leste do Ladakh que fazem fronteira com o Tibete. O boi salvagem tibetano, é comum nestas pastagens e existem cerca de 2500. Esses animais estão em conflito com os povos nómades, porque é considerado responsável pela degradação de pastagem. Existem aproximadamente 200 leopardos da neve em Ladakh, de cerca de 7 mil em todo o mundo. O parque nacional no Ladakh central é um habitat especialmente bom para este predador, pois possui abundantes populações de presas. O linceor asiático é outro gato raro que se encontra com herbívoros menores em Ladakh. O lobo tibetano, que às vezes se abastece de gado, é o mais perseguido de todos os predadores. A raposa de areia tibetana foi descoberta nesta região. Entre animais menores, marmotas, lebres e vários tipos de pica e ratazana são comuns. Há também alguns ursos pardos. A escassa precipitação faz desta zona um deserto de alta altitude com uma vegetação extremamente escassa na maior parte da sua área. A vegetação natural ocorre principalmente ao longo dos cursos de água e em áreas de alta altitude que recebem mais temperaturas de neve e verão mais frias. Os assentamentos humanos, no entanto, são ricamente vegetativos devido à irrigação. A terra é irrigada por um sistema de canais que captam a água do gelo e da neve das montanhas. As principais culturas são cevada e trigo. O arroz era anteriormente um luxo na dieta, mas, subsidiado pelo governo, agora se tornou um alimento básico barato. A cevada era tradicionalmente uma cultura básica em Ladakh. Os tempos de crescimento variam consideravelmente com a altitude. O limite extremo da cultivo é a 4.600 metros, o que é amplamente considerado como os campos mais altos do mundo. A tecelagem é uma parte importante da vida tradicional no Ladakh oriental. As mulheres e os homens tecem, em diferentes tiaras. Os trajes típicos incluem roupas de veludo, coletes elaborados bordados e botas e chapeus. O governo ordenou que todas as famílias com mais de uma criança enviassem uma delas para a escola. Esta ordem encontrou alguma resistência nas pessoas locais que temiam que as crianças fossem forçadas a converter-se ao cristianismo. A escola cresceu muito e já acomoda cerca de dois mil alunos em vários graus de ensino. A escola se orgulha de preservar a tradição e cultura do povo Ladakh. As escolas estão bem distribuídas por toda a região de Ladakh, mas 75% delas oferecem apenas educação primária. Foi organizada uma campanha para fornecer educação culturalmente apropriada e relevante localmente e tornar as escolas governamentais mais funcionais e eficazes.